Ei, vem cá! Vamos bater um papo sobre felicidade? Meu nome é Romulo Xoleva e eu sou autor do livro O Guia Tardio, que está disponível na Amazon. E o link está aqui embaixo, na descrição. Hoje eu quero trazer para vocês um tema que tem uma relativa controvérsia em torno dele, que é a felicidade. Não é minha intenção, não tenho essa pretensão de falar para vocês o que é felicidade, nem de passar para vocês o que eu acho que é felicidade. No que diz respeito a esse assunto, eu particularmente concordo com o Dr. Clóvis de Barros Filho, que tem um vídeo fantástico sobre esse assunto, que é basicamente falando sobre as receitas de bolo que nós temos hoje em dia, principalmente na autoajuda, inúmeros livros bestsellers, tratando de fórmulas para se obter a felicidade, para se obter o sucesso, para se obter o poder e tantas outras coisas na vida das pessoas. Eu particularmente não acho que existam fórmulas para que você tenha sucesso ou você alcance a felicidade. Porque eu acho que cada um tem a sua jornada, tem a sua característica única de ser e tem a capacidade de buscar aquilo que acredita ser felicidade para cada um. Mas eu vou passar para vocês hoje um conceito de classificação da felicidade que eu coloquei no meu livro. Eu classifico a felicidade em três tipos. E a partir do momento que você conseguir fazer a classificação do que você acha que é felicidade, nesses três tipos, eu tenho a certeza de que ficará mais fácil para você entender como a felicidade acontece na sua vida e o que você tem que fazer para consegui-la. O primeiro tipo que eu coloco é bastante simples de entender. É aquela felicidade que a gente consegue através da obtenção do material e da exerção, do exercer do poder. Eu chamo esse tipo de felicidade, de felicidade material ou felicidade momentânea. E como o próprio nome diz, ela é momentânea porque ela dura como se fosse o barato. O barato de uma droga. É o barato da compra. É o barato de você comprar um carro, uma casa, uma bolsa. De você tomar um bom vinho. Então ela está totalmente associada ao material, custa dinheiro e ela é efêmera. Ela dura pouco. Vocês já devem ter reparado que todos nós, em um momento das nossas vidas, hoje, no passado e talvez até no futuro, recorremos com frequência à felicidade material. Já o segundo tipo, que eu chamo de felicidade contextual, ela não depende de nada material. Ela não custa dinheiro. Ela só está relacionada a momentos de felicidade, que normalmente são obtidos através da troca de carinho, de uma troca intelectual e do convívio com pessoas que nós amamos. É você chegar em casa e dar um beijo no seu filho. É você virar para sua namorada ou esposa e dizer um eu te amo. Você ter um jantar feliz em família. Então a felicidade contextual, ela é totalmente relacionada àqueles momentos de felicidade que a gente consegue viver, que não estão absolutamente relacionadas com nada material. Já a felicidade existencial, ela é uma felicidade que é bem mais duradoura. Eu chamo ela de felicidade existencial porque ela tem uma íntima relação com a busca por um propósito. Eu entendo que quando nós temos a clareza de um propósito em nossas vidas, e eu acho que esse propósito não precisa ser necessariamente descoberto. Eu acho que as pessoas podem criar propósitos e podem investir suas vidas em busca desse propósito criado. A partir do momento em que a gente toma ações, tem emoções, sentimentos e pensamentos relacionados à conquista e à busca desse propósito, é quando a felicidade existencial surge. Se nós partirmos do princípio que a busca por um propósito é algo altruísta, é algo que está intimamente relacionado a contribuir para os sistemas, para os grupos aos quais a gente pertence, é dar ao próximo, é doar. Então nós entendemos de forma muito fácil que a felicidade existencial é uma felicidade muito mais duradoura do que a felicidade material e a felicidade contextual. Só que aqui cabe uma observação. Quando a gente persegue um propósito, a felicidade existencial, ela será permeada por momentos de felicidade contextual. E uma outra observação que eu acho também bem interessante é que o mesmo momento de felicidade para a mesma pessoa pode ser um momento de felicidade material, contextual ou existencial, desde que exista um alinhamento entre os três. Ou seja, não há nada de errado em ficar feliz em comprar uma casa, em tomar um bom vinho, em ter comida na mesa. Mas quando a gente consegue o alinhamento entre felicidade existencial, felicidade contextual e felicidade material, a gente começa a perceber que a felicidade, ela deixa de ser um objetivo a ser alcançado. E a nossa existência, o fato de nós simplesmente existirmos perseguindo um propósito, traz uma felicidade perene, uma felicidade duradoura, e uma felicidade que passa a fazer parte do dia a dia como que não passa de mágica. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, faz o teu comentário aí embaixo, compartilha nas redes sociais, permita que o canal ganhe relevância, e a gente cresça e possa produzir conteúdo com cada vez mais qualidade para vocês. Um grande abraço, um beijo, de acordo com a pertinência. Tchau, tchau!